Ainda falando de Piuí, a lei Aldir Blanc foi pauta de uma coletiva de imprensa promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Piuí. Criada em meio à pandemia da Covid-19, a lei se tornou um instrumento crucial para a sobrevivência e fortalecimento do setor cultural e artístico no Brasil. Bem, Tiago Santos, secretário de Turismo e Cultura daqui de Piuí, destacou que o município está apto a receber o recurso durante o período de cinco anos e a primeira parcela, que é referente ao ano passado, ainda de 2023, está no Caixa da Prefeitura. Estou aqui para trazer uma notícia muito bacana para todo o setor cultural do município de Piuí. No ano de 2023, nós fizemos o cadastro no PNAB. O PNAB é a Política Nacional Aldir Blanc. Foi criado esse projeto de lei, foi sancionada a lei da Política Aldir Blanc e os municípios que fizerem a adesão dessa política, eles vão ter direitos, vão estar aptos a receber recursos durante cinco anos, de 2023 até 2027, sendo uma parcela por ano. E aí eu estou aqui para anunciar para toda a nossa população que a nossa parcela, referente ao ano de 2023, ela já se encontra nos caixas aqui da Prefeitura Municipal de Piuí. Nós cadastramos e recebemos a totalização do que a gente cadastrou, que foi um montante de R$ 281.420,38. Esse valor, ele será disponibilizado para todo o nosso setor cultural do município de Piuí através de editais, igual fizemos já anteriormente, tanto com a lei Aldir Blanc 1, quanto com a lei Paulo Gustavo, no ano passado. Então, nós já estamos com o recurso em conta, mais de R$ 280 mil que vai aquecer o setor cultural do nosso município, a economia criativa, a agência de economia criativa, porque os nossos eventos que a gente faz beneficiam, não só a parte cultural, mas vários setores da sociedade são beneficiados e gera renda a esses eventos. Então, a economia criativa, a economia de eventos, será bem aquecida o setor cultural do nosso município com esses recursos da lei Aldir Blanc. Bem, os critérios do recurso serão disponibilizados nos editais que serão divulgados na próxima semana. Vamos abrir um edital. O setor jurídico aqui da Prefeitura já está montando o edital de credenciamento. A primeira fase será a fase de credenciamento, que são os cadastros culturais. Então, todo o setor cultural, tanto o empreendedor cultural, que é aquela pessoa que faz eventos, que realiza eventos, o artista individual, a banda musical, o escritor, o espaço cultural, todos esses setores, provavelmente na próxima semana, será aberto aí um edital de inscrição para que esses setores façam o seu cadastro cultural. E aí, tendo feito o cadastro cultural, essas pessoas, então, estarão aptos a participar dos editais. O secretário explicou como o montante dos recursos serão divididos. Nós vamos ter, nesses editais, agora desse ano de 2024, da Léo de Blanc, R$ 201.334,52 para a área de fomento cultural. E aí, essa área é um leque muito grande, que pode ser ali programas, projetos, ações, visando a difusão de obras de caráter artístico, cultural, produção audiovisual, jogos, exposições, festivais, festas populares, cursos, espetáculos, feiras, profissionais da área de cultura, das diversas áreas da cultura. Então, desse montante de R$ 281 mil, R$ 201 mil serão para essas áreas que são diversas. A gente, provavelmente, vamos ter duas premiações para festival cultural, para empreendedor ali do ramo cultural que queira fazer o festival cultural. Ele recebeu o recurso e fazer o festival de forma gratuita para a população. E vamos cadastrar bandas, artistas individuais. Então, é um montante de R$ 201 mil que a gente cadastrou na meta de fomento cultural. Vamos ter ali também R$ 30 mil que a gente cadastrou para obras de reformas e aquisição de bem cultural. Então, a gente vai ter um montante de R$ 30 mil para a reforma de algum espaço cultural, de algum monumento, algum bem cultural. E vamos ter também R$ 50 mil que a gente cadastrou para subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. Então, aquele grupo cultural que existe na cidade, ele vai poder fazer um cadastro e pleitear esse recurso aí que nós vamos estar fazendo também em editais. Então, é isso. R$ 201 mil de fomento para todas as áreas da cultura. Serão divididos isso nos editais. R$ 30 mil para reformas e obras de bem cultural. E R$ 50 mil de subsídio para a manutenção de espaços e organizações culturais. Tudo isso, então, forma um montante de R$ 280 mil, que é o que a gente vai executar nesse ano de 2024. E todo o setor cultural da cidade será beneficiado. Bem, de acordo com o secretário, a pessoa que desejar se candidatar a receber o recurso precisa estar ciente que necessita prestar um determinado serviço à prefeitura. As bandas que se cadastrarem e receberem o recurso, essas bandas vão ficar devendo show. Então, são shows gratuitos para a nossa população. O empreendedor, o empresário do ramo cultural que se cadastrar na realização de evento, ele tem que fazer um evento e o evento tem que ser aberto ao público. E as outras áreas, o artista individual, o artesão, o fotógrafo, o apresentador. Então, todos que participarem, eles vão receber esses recursos a partir do momento que forem julgados aptos pela Comissão de Avaliação e Projetos. E aí, eles vão ficar devendo para o município o que ele propôs ali a fazer com esse recurso. Bem, por fim, Thiago afirmou que grupos e bandas não precisam ter CNPJ para se cadastrarem. Se ele tiver CNPJ, ele vai cadastrar como CNPJ. Se o grupo não tiver, ele pode se cadastrar como pessoa física e aí ele faz ali aquela declaração dos membros do grupo autorizando ele a receber por esse grupo. Entendeu? E aí ele vai se cadastrar no edital que vai sair de subsídio, manutenção de espaço e organização cultural. que é a premiação ali que vão ser 50 mil reais que foram cadastrados que provavelmente, provavelmente, devem ser divididos em 10 premiações de 5 mil reais. Aí ele vai se cadastrar como grupo cultural, organização cultural. Então, vamos lá.